Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Pública. Fazer discípulos em todos os povos e lugares não alcançados é uma das missões da Igreja Cristã. Mas como você vai mobilizar a Igreja para conectar pessoas a Jesus, transformar comunidades e impactar as nações com o Evangelho sem o devido preparo para tal compromisso? A partir do dia 9 de julho, no Rio de Janeiro, o mestre em Missiologia, Marcos Amado, vai comandar um curso de pós-graduação em Missiologia com o intuito de levar o aluno a entender o que significa ser testemunha do Senhor Jesus Cristo e de todo o seu ensinamento em todas as nações e em todas as esferas da sociedade. Serão quatro módulos que irão ajudar o cristão a cumprir o mandato missionário e impactar o mundo com o ID de Cristo. Meu nome é Marcos Amado. Depois de vinte e tantos anos fora do Brasil, como missionário, trabalhando principalmente entre muçulmanos, regressei no ano 2006. Inicialmente, trabalhei como... estava envolvido como pastor de missões da Igreja Batista do Morumbi, mas nos últimos cinco, seis anos estou envolvido aqui no Cerro de Cristo, juntamente com outro projeto que se chama Centro de Reflexão Missiológica Martureu, e o objetivo é estarmos influenciando uma nova geração de líderes em relação ao que significa para o cristão estar envolvido em missões, considerando que estamos no século XXI e levando em conta as características do mundo em que vivemos. O Cerro de Cristo é um seminário de pós-graduação, então são oferecidos cursos de pós-graduação em mestrado, em teologia, em liderança cristã, em missões, e além disso temos também cursos intensivos de um ano, dividido em quatro módulos diferentes, depois falaremos um pouco mais sobre isso, justamente para aquelas pessoas que estão interessadas em se aperfeiçoar ou entender um pouco mais todo o aspecto da missão, do envolvimento cristão na missão de Deus. Mas o Cerro de Cristo tem sido, nos últimos anos, uma das principais referências no que tem de mestrado em divindade, mestrado em liderança cristã, e agora também estamos oferecendo um mestrado em estudos interculturais, que servem tanto para aqueles que vão estar envolvidos em algum ministério missionário aqui no Brasil, como para aqueles que estão considerando um envolvimento em outras partes do mundo. Então tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo um grande privilégio poder investir na vida de tantos jovens que estão aqui no Cerro de Cristo. Nós começamos há alguns anos oferecendo esse curso aqui no Cerro de Cristo e agora outras partes do Brasil, igrejas e instituições de outras partes do Brasil têm mostrado interesse. E justamente vai nessa linha do que eu já mencionei, porque uma das coisas que eu percebi quando eu voltei para o Brasil, há cerca de 2006, 12 anos já, era que o mundo tinha mudado nos 20 e tantos anos que nós ficamos fora, trabalhando principalmente com muçulmanos, mas o treinamento missionário aqui no Brasil não tinha acompanhado. E não é só no Brasil que aconteceu isso, né? Nós vemos que apesar de nós termos excelentes cursos de treinamento missionário em diferentes partes do Brasil, havia alguns aspectos que não estavam sendo tratados. Por exemplo, nós vivemos num mundo multicultural, nós vivemos num mundo pluralista, nós vivemos num mundo secularizado, nós vivemos num mundo onde as grandes religiões tomaram uma força impressionante, nós vivemos num mundo onde as telecomunicações mudaram completamente. Então, tudo isso afeta a forma que nós fazemos missões. Então, a ideia é tentar ajudar o aluno, seja ele um pastor, seja um candidato a missões, a entender quais são as implicações dessas mudanças que nós vivemos nos últimos anos para o trabalho de levar o nome de Cristo para todas as nações. A expectativa não somente para esse curso, mas também outros cursos que o seminário tem oferecido, é que a gente possa contribuir para a formação espiritual, a formação teológica, a formação prática desses alunos que têm estudado aqui no seminário e que dessa forma o evangelho que nós vamos estar apresentando, ou esses alunos estarão apresentando, seja um evangelho relevante no sentido de transformar vidas, que seja um evangelho. Eu sempre tenho dito nas minhas aulas que, como brasileiros, nós sempre estamos dizendo que Jesus é a resposta. E nós estamos convictos disso mesmo, que Jesus é a resposta para qualquer aspecto da nossa vida. Porém, nós temos que entender e fazer a seguinte consideração. Quais são as perguntas para as quais Jesus é a resposta? No passado, Jesus também era a resposta, mas o contexto era diferente e, portanto, as perguntas eram diferentes. Então, nós corremos o risco de estar dando respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Então, nós gastamos aí quatro módulos de uma semana cada um, tentando ajudar o aluno a entender as características do mundo em que vivemos e quais são as respostas que a Bíblia dá para um mundo com as características do mundo em que nós vivemos. Nós começamos analisando, primeiro, quais são as características do nosso mundo. Então, nós falamos, além do que eu já mencionei, de globalização, de secularização, as mudanças que nós tivemos nas telecomunicações, etc., que acabam afetando não somente o Brasil, mas praticamente qualquer outra parte do mundo onde nós vemos, nós vamos. Então, nós analisamos quais são as características e daí nós voltamos no tempo, começando com algumas correntes filosóficas, tanto a partir de Sócrates como algumas delas antes de Sócrates, e vamos caminhando até os filósofos e pensadores da Idade Média, como também aqueles pensadores daquilo que nós chamamos de modernidade e depois pós-modernidade, e de que maneira esses pensadores acabaram influenciando o mundo em que nós vivemos e muitas vezes as pessoas estão pensando de uma determinada forma como resultado das ideias de um pensador da Idade Média ou da modernidade ou da pós-modernidade e nós não sabemos que a influência vem daí. Então, nós tentamos abrir os olhos dos alunos para que eles possam entender de que maneira essas ideias influenciam a mente daqueles com as quais nós estamos lidando e sabendo que essas são as características, essas são as ideias que influenciaram o mundo de hoje, nós então começamos a ver o que a Bíblia tem a dizer acerca dessas ideias que acabam influenciando o comportamento, o comportamento, convicções e a maneira que as pessoas atuam. Então, é tentar ajudar a nos posicionarmos antes de falarmos bom, Jesus é a resposta, que realmente Jesus é a resposta, nós vamos tentar entender quais são as perguntas para as quais Jesus é a resposta. Depois de nós darmos esse primeiro módulo tentando ajudar o aluno a entender o mundo em que nós vivemos, daí nós partimos para a Teologia Bíblica da Missão, que é o segundo módulo, onde então nós abrimos a Bíblia para ver Bom, considerando que nós vivemos num mundo pós-moderno, esse mundo pós-moderno tem tais e tais características. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer e que vai influenciar a nossa agenda missionária em relação às características do mundo em que nós vivemos. Então, nós começamos mostrando qual é a posição tradicional evangélica brasileira em relação à Teologia da Missão, o que a Bíblia fala sobre missão e depois nós tentamos também, através da Bíblia, expandir essa visão mostrando de que maneira nós podemos, de fato, estar apresentando um evangelho relevante para o século e para o mundo em que nós vivemos. Depois disso, nós damos um terceiro módulo, que tem a ver com a história da expansão do cristianismo e, através disso, os alunos começam a entender, através dos séculos, de que maneira nós, cristãos, tentamos dar uma resposta e mostrar Cristo como uma resposta de acordo com os diferentes momentos históricos e os contextos que essas pessoas estavam vivendo. E depois, no quarto módulo, mais focado na área de antropologia, onde nós falamos sobre adaptação transcultural, nós falamos sobre choque cultural, nós falamos sobre contextualização, ajudando aquele que vai trabalhar no Brasil, seja em diferentes áreas da sociedade ou que vão para o Oriente Médio, para a África e para a Ásia, a entenderem a importância desse processo de fazer bem essa contextualização, essa adaptação, seja lá qual for a área da sociedade ou do mundo em que nós estivermos trabalhando. Nós temos oferecido módulos optativos como, por exemplo, fenomenologia da religião, nós temos oferecido módulos em relação a entendendo melhor o budismo, nós estamos oferecendo módulos e cursos sobre o Islã, que é um dos grandes desafios que nós temos hoje, se nós vamos ver a grande comissão realmente sendo realizada e terminada por nós, cristãos. Então, à medida que o aluno vai fazendo os diferentes módulos obrigatórios, ele vai entendendo melhor de que maneira Deus está encaminhando e que Deus tem colocado no coração dele, e aí ele vai fazendo as decisões sobre quais são os módulos optativos que ele gostaria de estar envolvido. E para isso nós trazemos professores especialistas de diferentes lugares, tanto do Brasil como de outras partes do mundo. Durante muito tempo nós falamos sobre povos não alcançados. E esses povos não alcançados continuam existindo na África, na Ásia, no Oriente Médio, o desafio continua existindo. Mas, ao mesmo tempo, por causa da globalização, a facilidade nos transportes, a crise migratória e tantos outros aspectos, nós agora temos esses povos não alcançados praticamente do lado da nossa casa. Então, você não precisa sair de São Paulo ou do Rio de Janeiro para encontrar pessoas agora do Haiti, da Venezuela, da Colômbia, da Síria, do Líbano, do Iraque, de tantos outros lugares, e muitos estão vindo da Ásia também. Então, a importância de entender melhor sobre o islamismo, a importância de entender melhor sobre o budismo, e eventualmente queremos oferecer cursos sobre o hinduísmo também, não é somente para aqueles que vão para o outro lado do mundo. Nós, se vamos cumprir a missão que Deus entregou nas nossas mãos, precisamos estar preparados para falar com o budista, com o hindu e com o muçulmano, que está aqui ao nosso lado e que é o nosso vizinho. Infelizmente, pelo fato de nós termos uma ideia muito equivocada sobre essas pessoas, nós acabamos tendo uma atitude negativa em relação aos seguidores dessas religiões e não conseguimos verdadeiramente testemunhar de Cristo para eles. O impacto negativo de enviarmos missionários mal preparados acaba sendo muito grande, porque quando o missionário, seja ele solteiro ou casado, chega no campo, ele não está preparado, primeiro, ele não tem uma ideia adequada da história daquela região, ele não tem uma compreensão adequada sobre a religião com a qual ele vai estar trabalhando, a religião que as pessoas daquela parte do mundo seguem, ele não está bem preparado para fazer um bom processo de contextualização, tanto dele como missionário ou missionária, como da mensagem que será pregada, ele não está bem preparado para um bom aprendizado do idioma, num nível em que ele vai poder pregar o evangelho de uma maneira clara, no idioma do coração daquelas pessoas, isso faz com que ele entre num processo de choque cultural, não consiga sair desse processo de choque cultural, e isso leva a um desgaste emocional pessoal, afeta a relação com a família, afeta o relacionamento com aqueles que estão ao seu redor, e no final das contas, em cinco, seis anos, às vezes até menos, a pessoa já não está em condições de continuar servindo naquele lugar, pelo fato de não ter sabido como se adaptar adequadamente àquele país, e de como lidar com as pessoas daquela região. E existe um problema maior, nós brasileiros temos a tendência de ser ufanistas, então nós achamos que nós vamos e vamos resolver o problema da evangelização mundial. E eu creio que a igreja brasileira realmente tem muito a contribuir para a evangelização mundial, mas isso só vai realmente acontecer com todo o seu potencial, se nós estivermos ou formos capazes de enviar missionários bem preparados, que vão fazer um impacto nas regiões do mundo para onde eles estão indo. Nós temos falado aqui no Servo de Cristo que o curso que nós oferecemos de missões tem o objetivo de ajudar o cristão brasileiro a entender que fazer missões significa ser testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Então nós precisamos tirar da nossa mente aquela ideia de que fazer missões é somente para aqueles que estão indo para o outro lado do mundo ou que tem um chamado específico para uma determinada região ou religião, seja na Ásia, na África ou em outras partes do mundo. O cristão brasileiro, seja ele um líder ou não, ele precisa ser testemunha do Senhor Jesus Cristo no seu emprego, na sua família, no seu trabalho. E eu até acredito que a situação do nosso país, tão complexa como está hoje, com 40 milhões de evangélicos, se nós realmente tivéssemos a ideia de que nós precisamos ser testemunha em todas as esferas da sociedade, a situação do nosso país, eticamente falando, moralmente falando, seria diferente. Creio que um dos maiores desafios, não só no Brasil, a igreja no Brasil, mas como em outras partes do mundo, a igreja tem a tendência de ficar em si mesmada. A igreja acaba correndo o risco de existir para satisfazer os desejos e necessidades daqueles que já estão dentro da igreja. E isso consome tanto tempo, tanta energia, tantos recursos financeiros, que a igreja acaba não tendo visão para investir fora desse nosso círculo habitual. Então, esse perigo de nós estarmos olhando só para dentro é muito grande, já está acontecendo, eu diria que a maior parte das igrejas brasileiras não tem essa visão de estar levando o evangelho até os confins da terra e, portanto, existe o grande risco de sermos um grande clube com pessoas felizes, mas que não estão preocupadas com aqueles que estão morrendo sem ter escutado sequer uma vez acerca de Jesus Cristo. A minha impressão é que a igreja brasileira é mais facilmente convencida a se engajar em missões nacionais do que em missões transculturais. E muitas vezes, apesar de já estarmos falando de missões transculturais há pelo menos 30 anos, ainda é muito comum escutar pastores dizendo não, nós temos que cuidar primeiro da nossa Jerusalém e depois nós vamos cuidar dos outros passos até os confins da terra. Mas nós precisamos entender que quando Jesus disse isso no livro de Atos, Jesus não estava dizendo que nós precisaríamos terminar o trabalho na nossa Jerusalém para depois pensar nos próximos desafios. nós temos que pensar na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra ao mesmo tempo porque Deus tem chamado pessoas para trabalhar nessas diferentes esferas. Então nós não podemos pensar que o que Jesus nos disse era terminem o trabalho na sua Jerusalém e depois pensem nos outros desafios. Se nós formos pensar dessa maneira, a grande comissão nunca vai ser cumprida. Nós temos investido muito nessa associação entre Servo de Cristo e o Centro de Reflexão Missiológica Martureu. Na página web do Martureu nós temos já dezenas de artigos focando em aspectos da missão no século XXI, tanto na missão dentro do nosso próprio país, como os desafios transculturais que nós temos, então é um bom lugar para nós começarmos. E recentemente nós lançamos, nos últimos três anos, nós lançamos três livros em associação Servo de Cristo, Martureu e a editora Ultimato. E o primeiro foi do Leslie Newbigin, que foi um grande missiólogo, teólogo e filósofo europeu, cristão. E ele fala sobre o que significa pregar o Evangelho no mundo pluralista. Então é um livro excelente, que é um autor muito reconhecido lá fora, mas que nós ainda não tínhamos nenhum livro dele aqui no Brasil. Depois lançamos um livro sobre a quem pertence à Terra Prometida, que trata de um assunto bastante polêmico, porque nós, cristãos brasileiros, costumamos ter apenas olhar de uma determinada perspectiva e esse livro tenta abrir um pouco e nos ajudar a entender como cristãos, qual deve ser o nosso papel nesse conflito entre árabes, palestinos e judeus e como isso tem afetado o trabalho da igreja no Oriente Médio. E agora, a questão, creio que há dois meses, nós lançamos um livro sobre o budismo com um dos cristãos que é um dos maiores especialistas sobre o assunto no mundo, reconhecido em todas as partes, que nos ajuda a entender também de que maneira a filosofia budista tem penetrado nos corações e mentes do ocidental em geral, da pessoa que mora no ocidente, mas também acaba influenciando, inclusive, a nossa teologia, porque a filosofia deles tem penetrado nos nossos corações e mentes. Então, tem esses artigos que podem ser encontrados no site do Martureu e tem esses livros que nós acabamos de lançar e que valem a pena que cada cristão dê uma olhada e considere seriamente ler, pelo menos, alguns desses livros. Eu acho que, muitas vezes, passa na mente das pessoas não, isso vai ser muito complicado, eu não tenho tempo, mas vale a pena o esforço. Vale a pena o esforço porque nós estamos tão envolvidos no nosso próprio mundo, nós estamos tão envolvidos na nossa própria denominação, que nós não investimos tempo e recursos financeiros e nos capacitarmos melhor para entendermos o que Deus tem para nós no século XXI e quais são os desafios que nós precisamos, como cristãos, enfrentar para, de fato, sermos testemunhas de Jesus em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Então, apesar de ser um... deve haver um compromisso e é um desafio, realmente, você voltar a estudar, você voltar a pegar um livro, escrever uma monografia, é um processo muito gratificante e as centenas de alunos que já passaram por aqui, nós temos visto o impacto que eles estão realizando, tanto nas suas igrejas, como nos seus trabalhos, como aqueles que já foram para a Ásia, para a África, para o Oriente Médio e outras partes do mundo. Então, é um esforço que vale a pena e eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado através desse esforço. O Conversa Pública de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Legenda Adriana Zanotto